E aí, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Você já viu aí no título, né? Mas é o meu processo aí de glow-up para 2024. O que seria assim um glow-up, né? Tipo assim, um melhoramento aí, né? Vários aspectos. Geralmente as meninas que gravam esses vídeos, elas fazem assim, um espadeio, enfim, e aí elas, né? Enfim, tudo relacionado a sobrancelha, cabelo, enfim, algo pra você se sentir melhor, enfim. E eu gosto bastante desse tipo de vídeo, acho bem motivador, e eu sempre faço aí, né? Eu não chamava de glow-up, acho que esse termo aí é até meio recente, mas essa preparação aí pra chegar em 2024. Eu separei aqui, estou até com a minha lixinha aqui pra mostrar pra vocês, três aspectos aí da minha vida, né? Três aspectos globais. Então seria assim, uma organização, né? Física, mental e de ambiente. Física, eu acho que é muito legal aí a gente se preparar da melhor maneira. Então, né? No meu caso, inclui a questão do emagrecimento, querendo ou não, vai contar aí, né? E eu passei, né? Durante todo esse período aí de 2023, se você tá chegando agora no canal, né? Com essa minha reeducação alimentar, vamos dizer assim. É uma questão que eu queria muito, que é o segundo furo na orelha, e é algo que eu, olha, adiei por muito tempo, não sei nem porquê. E também o cabelo, gente. Eu quero cortar o cabelo, eu não aguento mais, e aí eu não sei que tamanho mais ou menos vai ser, mas talvez por aqui assim, ou talvez um pouquinho mais curto, enfim. Então, essas vão ser as minhas ações aí pra começar 2024 com o pé direito. E o segundo aspecto, né? O primeiro físico. O segundo aspecto mental. Isso seria o quê? Atividades que eu preciso fazer aí pra começar o ano melhor, né? Então, tem uma listinha aí de afazeres. Literalmente, eu fiz várias listinhas aí que eu quero liquidar. E o terceiro é a questão do ambiente, né? Então, eu quero fazer aí algumas limpezas, organização, enfim. Aquela faxinona geral, assim, mas aquela boa mesmo, que vai tirar assim até de fundo, se tiver, né? No seu ambiente, pra poder começar aí o ano, né? Zeradinho, zero bala. Você vai falar, menina, já tô vendo o segundo furo. Realmente, eu esqueci de gravar a introdução do vídeo e eu já fiz o segundo furo. E eu vou deixar aí com vocês aí os registros desse dia. Gente, eu tô quase, quase saindo de casa, mas eu queria fazer esse registro, né? Minha última imagem aí, só com um furo. Parece uma coisa tão básica, mas é algo que eu fui procrastinando por falta de tempo, enfim. Então, enfim, hoje sai, farei um segundo furo na minha orelha. Eu adoro, brinco, adoro acessório, então faz muito sentido. Talvez até faria dois, mas aí eu acho que é muita dor. É, então, coloquei aqui um brinco. Eu não sei se dá pra fazer um segundo furo com esse brinco aqui ou não, enfim. Nunca fiz, né? Não sei como é que funciona, mas vamos lá. Estou super animada, já coloquei aqui mais acessórios também. Sei que é meio chatinho aí nos primeiros dias, pode ser que inflame. A primeira vez que eu folhei esse meu primeiro furo, que eu tinha 10 anos, né? Eu não fui quando fui bebê. Deu bastante trabalho, mas me deu muita ansiedade, né? Porque eu queria muito trocar de brinco. E aí acabou que eu tirei muito cedo e aí inflamou. Eu tava muito ansiosa, né? Queria logo trocar de brincos. E aí eu tinha vários, eu lembrei de um ursinho, assim, de prata. Eu tinha 10 anos, né? Era um ursinho prata e tem outro do Bob Esponja. Enfim, então, dessa vez eu vou aguentar, vou ficar com o furo, né? Com o brinco até a hora de poder tirar. Mas eu tô bem animada. Aí vai minha mãe e minha irmã também. Então nós vamos, às três aí, no dia de meninas, furar as nossas orelhas. E aí, menina? De afazeres, eu vou mostrar aqui pra vocês, tô aqui com o meu tabletinho aberto, o que que eu fiz aqui de listas que eu preciso esvaziar aí a minha mente pra eu começar 2024, zero bala. Eu fiz aqui até no meu Notion, tá? Um negócio aqui meio improvisado, com várias listinhas aqui. Então até nominei aqui pleno e final de ano. Esse primeiro aqui é um calendário do advento, que é algo que eu fiz pra minha família bem legal. Talvez eu mostre pra vocês em algum vídeo. Daí temos aqui tarefas gerais, que não entra em nenhuma das outras categorias. Tarefas viagem, porque eu vou ter uma viagem final de ano, então coisas que eu preciso fazer pré-viagem. Tipo, ah, reservar assento, enfim. Tarefas, né, organização, então vai incluir aí a questão, ah, organizar a x-gaveta, enfim. Todas as coisas que eu tenho que organizar. Tarefas redes que são para o canal, especialmente, porque como eu vou viajar, tenho que deixar já os vídeos programados, editados, enfim. Lista de compras, né, coisas que eu preciso comprar. Um reset, que são coisas que eu preciso deixar zero bala pra começar o ano. Gente, eu sei que parece tudo a mesma coisa, mas na minha cabeça tem separação, tá? Tem diferença. Essa rotina de emergência são algumas metinhas que eu tenho que colocar em dia, então eu peguei coisas na minha agenda que eu precisava otimizar, né, horários especialmente. Enfim. E o Vlogmas são ideias, né, de coisas pra gravar Vlogmas. Aí você vai me perguntar. Tô assistindo esse canal e não tô vendo Vlogmas nenhum, onde é que estavam os Vlogmas? Enfim, gente, eu fiz shortmas, né, fiz mini vídeos e tá aí no canal já. Se você não tá assistindo, menina, tá perdendo, porque olha, eu condensei o meu dia, né, eu já comecei a gravar em um minuto e olha, pense que numa coisa difícil de fazer. Aí você vai me perguntar, por que não fez Vlogmas então? Porque assim, o meu canal aqui não é muito voltado pra Vlog, até já foi, mas o pessoal não curtia muito não, não tinha muito engajamento. Mas eu queria ter esse registro porque eu sou muito afixionada pelo Natal, então eu deixei lá. Então é pra eu mesma no futuro olhar, enfim, quem quiser também um pouquinho, né, do gostinho aí do que eu faço por aqui, enfim, tem lá também. E aí esse vídeo aqui você vai me dizer, mas isso aí não é um Vlog? É também, mas enfim, eu quis fazer. Porque eu gosto muito desse tipo de vídeo, de organização, de planejamento, de rotina, eu sou apaixonada por esse tipo de vídeo e me ajuda muito, me motiva muito. E eu pensei, ah, que tal fazer um vídeo aí também, você ir do seu lado, tentando organizar aí a sua vida também da melhor forma possível. Não é pra ficar estressado não, é pra desestressar justamente. Coloca aí as principais coisas que estão te incomodando, que você não quer levar pra 2024, e se fixa nelas, tá tudo certo. As minhas aqui são super possíveis, eu botei tarefas possíveis pra eu poder não ficar estressada, tá? Então é isso. E a tarefa de ambiente é a questão de organização mesmo. Você vai dizer, nossa, mas tá tão lindo seu quarto, não, tá nada. Aqui na minha frente tem coisa, ali no chão também tem coisa, porque esse momento é o momento que começa a chegar coisa de Black Friday, de compras, de Natal, enfim, eu não tenho mais aonde alocar. E essa é a minha realidade. E também queria organizar algumas gavetinhas, enfim. Deixar tudo nos trinques, tudo organizadinho. E eu espero que vocês gostem desse vídeo aí. Gente, eu já revolucionei aqui meu quarto. Aproveitei que hoje estava calor e pensei, pronto. Agora mesmo é que a parada vai ficar séria. Me deu uma louca aqui, troquei tudo de lugar. Aqui tá a cama encostada na janela, ali continuam as minhas prateleiras, né? Deixa eu até subir aqui na cama e acender a luzinha aqui pra melhorar. Ali tá um buraquinho, porque eu coloquei essa velhinha aqui pra, né? Eu acendi a velhinha pra poder dar um cheirinho, né? Criar um ambiente ali, porque a gente mexe com tudo, levanta um pó, enfim. Então aqui ficou a minha escrivaninha, né? Divide ali a cama, então aqui eu tenho a visão da minha cama. E aqui ficou a minha arara. E aí eu fiz essa mudança porque eu ganhei uma TV, né? Tava sobrando aqui em casa. Só que ali tem umas coisas que não ficou bem... Ali é meu tablet, né? Que eu tava assistindo. Algumas coisas que não ficaram bem posicionadas, que são os baús. Mas aí eu vou comprar uma mesinha de cabeceira ali pra minha cama. Que por enquanto tá aqui as comprinhas de Black Friday. E aqui ficou, então, a minha cômoda e o meu gaveteiro. E eu gostei muito assim. Então aqui eu tenho a visão da televisão. E essa visão aqui. E eu não vou mostrar pra vocês... Não vou me mostrar pra vocês porque eu tô a cara da derrota. Vocês vão pensar que é um filme de terror, né? Em vez do meu vídeo de glow up aqui. Então eu já aproveitei e fiz a faxina pesada. Limpei todos os cantinhos, todas as prateleiras. Já tá tudo limpinho e cheiroso. Então, uma parte do meu glow up já está check. Gente, essa semana eu vou cortar o cabelo. E antes que eu me esqueça, porque eu sei que eu vou esquecer. Eu quero fazer o registro do tamanho dele. Olha só, ele tá bem grande. Deixa eu ver aqui de longe pra vocês verem. Ó, dividi aqui no meio. Ele tá batendo aqui quase na minha cintura. Aqui pra frente ele fica um pouco mais curtinho, né? Mas atrás ele tá aí, ó. Bem longo. Ó, atrás. Eu não sei onde que eu vou cortar. Talvez eu iguale aqui com a minha franja num primeiro momento. Não sei. Eu tô um pouco apreensiva. Mas enfim, vai dar certo. Vou começar a organizar agora as minhas bijuterias. Então, eu tô mostrando aí o antes pra vocês, né? Tá super bagunçado. Tem muita coisa aí que eu não uso mais. Então, eu quero deixar tudo organizadinho. Tudo bonitinho pro próximo ano. O resultado final do porta-joias. Ficou pouquíssimas coisas. Ficou até espaço em branco, gente. Aqui a segundinha gaveta. A terceira aqui é com os colares. Tá até faltando um aqui. E a última aqui que ficou até meio vazia. Coloquei aqui os braceletes. E essa gargantilha. E sobrou muito, muito espaço. Aproveitei e comprei esse aqui também pra colocar essas pecinhas aqui da linha Premium da Shein. Que tava ficando já bem entolhado. Eu nunca tirava das embalagens. Então, ficou assim. Uma graça. E a última está até vazia. Não, tem um colarzinho aqui. Lindo, 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 lindo. Eu amei. Tudo quanto tá ficando aqui. Então, gente. Cortei. Cortei o cabelinho. Cortei bastante. Na verdade, faz acho que uma semana. É, acho que deu uma semana. Tava me acostumando com ele ainda. Temos brancos aqui, eu sei. Ainda vou pintar. Mas é que como eu passei química, né? Não queria colocar em cima. Acho que nem pode, né? Pra poder não agredir. Então, assim. Deu uma aberturinha aí na cor, né? Por conta da progressiva. Isso geralmente acontece. Então, ele tá até com uns reflexos, assim. Parece algo que foi feito de propósito. Mas, enfim, gente. Eu amei, amei. Sempre quis cortar o cabelo, assim, mais curtinho. Por mim, acho que eu cortaria até um pouco mais curto. Mas vamos ver como é que vai ser no verão, né? Porque, assim, eu já tô suando aqui atrás. Tá tudo colado. Por conta de amarrar. Então, eu quero deixar um tamanho ainda que eu consiga prender. Eu estou tentando aprender ainda a lidar com ele, né? Tentei modelar aqui com a escova. As pontas um pouco mais pra dentro, assim. Ainda tá... Estou me adaptando. Mas não me arrependi. Nem um segundo. Inclusive, acho que essa será nova eu. Vai demorar ainda pra eu ter vontade de deixar ele cumprido. Eu acho, né? Falo isso. Quem sabe amanhã eu já digo. Gente, tô fazendo o projeto Rapunzel. Gente, é assim, né? Não dá pra... Pra... Bater o martelo, enfim. Porque a gente vai mudando de ideia todos os dias. Mas, enfim. Eu amei. Sei que tem gente que não vai gostar, né? Tem gente que ama cabelão. Mas eu tô bem contente. Eu gostei. Enfim. Quem tem que gostar sou eu, né? Na verdade, a gente pode estranhar um pouco no primeiro momento. Mas eu acho que é super válido a gente mudar. Né? Se tá com vontade. Enfim. Então, a parte... Eu falei pra vocês que, né? Tinha dividido esse glow up em três partes. Então, a parte estética, digamos assim. A parte por fora já está concluída, né? Era o segundo furo. Era o cabelinho. Na verdade, ainda falta pintar. Mas aí, vocês vão ver só. O ano que vem vou fechar esse vídeo, né? Com essa parte dada por concluída. E a questão do emagrecimento, como eu falei pra vocês, já estava em andamento. A parte aqui de organização. Já quase fiz tudo. Acho que eu não gravei pra vocês ainda o depois. Agora estou confusa. Das minhas bijuterias. Então, aqui as organizações que eu tinha que fazer. Quarta limpinho. Já fiz os desapegos. Já, olha. Zero bala pra começar o ano. E falta a parte de mente, né? Que eu classifiquei como tarefas que eu tinha que fazer. Então, ainda tem algumas tarefinhas. Mas também tá quase tudo concluído. Eu vou ver se eu consigo concluir aí essa semana. Gente, tô aqui já suando horrores. Toda descabelada. Mas consegui adiantar as gravações aí de janeiro, né? Porque eu vou tirar férias aí. Falei pra vocês. E tá uma maior bagunça aqui ao redor já. Inclusive, tem roupa de cama nova aqui. Até já vou mostrar pra vocês. Que é essa aqui. Tenta abstrair a bagunça. Que a ring light tá ligada ali. Ali tem a lâmpada. As compras que eu tava gravando. Aqui tá o gato do meu irmão. Aqui uma comprinha que eu mostrei pra vocês em vídeo. Mas, enfim, o que eu quero mostrar pra vocês é realmente essa roupa de cama. Que é bem da corzinha aí da minha parede. Então, eu achei que ficou muito fofo. Ela é bem confortável. Eu comprei ela, tipo, foi, gente. No Shopee, eu acho. Lindíssima, né? Então, tá aí ajudando também no glow up do quarto. Bom, gente. Tô aqui revisando o que eu tinha pensado pra fazer no final de ano. Abri uma abinha pra 2024. Tem algumas tarefas que eu vi que não ia dar tempo e também não era tão urgente. Então, já deleguei pro ano que vem. Das tarefas gerais, eu já fiz praticamente tudo. Acho que faltou uma ou duas coisinhas. Tarefas da viagem também. Agora só falta comprar itens de farmácia, né? Então, alguns remedinhos. O restante já comprei tudo. Organização também. Já organizei tudo o que precisava. Organizei aqui meu guarda-roupa. Já organizei as minhas maquiagens. Então, já tá tudo ok. As tarefas das redes, né? Esse vídeo, inclusive, faz parte aí da organização. Porque era pra gravar os vídeos de janeiro. E é o que eu estava mais apreensível. Porque eu não queria deixar vocês sem vídeo. Então, a programação do canal já está salva. Listas de compras também. Já comprei tudo o que eu precisava. O reset, como eu falei, são tarefas aí que englobam geral, né? Então, era questão de organização. Então, também já tá tudo... Falta só a questão de limpar o celular, se eu não me engano. Que é algo que eu ainda não consegui organizar tudo. O vlog, mas eu meio que desisti. Na verdade, eu fui esquecendo. E aí, enfim, ficou só alguns videozinhos. Então, é isso. E bem, acho que consegui, né? O meu glow up. A gente nunca consegue tudo 100%. É importante a gente ter isso em mente. Que ninguém é uma máquina, ninguém é um robô. Então, a gente faz o melhor possível com o melhor que a gente tem. E ter a sensação de que deu o seu melhor, eu acho que é o que basta. E se você não tiver essa sensação, tudo bem. Porque não é como se o mundo fosse acabar. Quando o ano virar, você vai ter novas oportunidades. O importante é nunca desistir. Essa é a mensagem que eu dou pra vocês e pra mim mesma. Porque às vezes a gente se cobra muito. Mas é importante nós sermos gratos pelo que nós conseguimos fazer. E se não foi do melhor jeito que a gente esperava, sempre temos novas oportunidades de recomeçar e nunca desistir. Então, essa é a mensagem que eu deixo pra vocês com esse vídeo. Um incentivo para que o ano de 2024 seja um ano produtivo. Mas que isso não seja algo que vá ser punição, né? Pra você uma penitência. E sim, algo pra te deixar melhor. Te deixar mais tranquilo. E com isso, eu encerro então esse nosso vídeo de glow up. Espero muito que eu tenha conseguido incentivar ou animar você. Motivar de alguma forma. Ou que pelo menos tenha servido de entretenimento. Aqui tá uma chuva, não sei se vocês estão ouvindo. Mas espero muito que o 2024 de vocês seja um ano abençoado. Que vocês tenham um excelente Natal. Na presença aí da família de vocês e de Deus, claro. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like pra mim. Se inscreva no canal pra não perder nadinha. Beijão. Deus abençoe.